Shirley Paixão, de 19 anos, procurou a emissora e denunciou a direção da escola Juarez e Bernon, localizada na Vila Santa Luzia. A estudante alegou que foi agredida por Cátia Soriano, atual diretora. O filho da diretora estaria atrapalhando a ordem da aula, do lado de fora. Eu procurei a diretora e reclamei para ela porque eu teria que dar, no final da aula, um resumo do filme que eu estaria assistindo. Disse para a diretora, se eu saísse prejudicada por conta do filho dela, ela teria que responder por isso. Ela disse o seguinte que, eu vou sair prejudicada porque, menina vá, e deixou simplesmente não vá. Eu falei para ela novamente, a senhora vai ter sim que responder. Ela disse assim, menina vai encher o saco do outro, menos o meu. Foi, mandou o filho dela entrar para a sala de aula, em seguida veio, bateu na janela, tentando fechar. Eu, como estava no meu direito de aluno de assistir a aula com a janela aberta, tentei fazer com que a janela ficasse aberta. Coloquei meu braço direito na janela e ela começou a apertar e empurrar o meu braço, de forma agressiva, deixando assim eu constrangida no meio da sala. Sobre as acusações, Cátia Soriano rebateu e ainda lamentou a postura da aluna, que já, inclusive, teve a conduta avaliada pelo conselho escolar. Isso não aconteceu. Essa aluna, ela era uma aluna muito boa em 2009, ela era agora o terceiro ano do ensino médio. Era uma boa aluna, tinha notas boas, não faltavam as aulas. E há dois anos para trás, do segundo ano ao terceiro ano, ela começou a faltar as aulas, ela começou a tirar notas baixas, não conseguiu mais ser estrelas. A gente sempre tem as estrelas na escola, a gente não homenageia aqui, não tinha nota boa. Ela não conseguiu mais. E é tanto que, por conta disso, ela já teve uma advertência no conselho, porque ela é muito agressiva, mas comigo, ela não me respeita. Aliás, não respeita o professor, não respeita os colegas de aula. Se você for perguntar quem é a aluna Chile na escola hoje, todo mundo vai dizer que ela é uma aluna problemática. No momento, eu agredi e não cheguei nem perto dela. Tem a turma do terceiro ano, a turma que ela estudou o terceiro ano inteira, 35 alunos que pode provar. Temos os funcionários, o porteiro, temos as serventes, tem o professor rejeito da sala, que estava na hora, que eu apenas mandei ela fechar a janela, que ela estava com a janela aberta, eu disse para fechar a janela, e ela não quis fechar, o professor levantou e foi fechar a janela. No momento, eu cheguei perto dela, tanto que no sábado, eu fui na sala falar com os alunos sobre esse acontecido, os alunos ficaram todos apáticos, dizendo, diretora, como é que ela estava arranhada, se ela saiu daqui, 6 horas da tarde, tocou o sino, e eu não tinha nenhum arranhão no braço? A senhora arranhou ela como?